Música Alguma coisa errada não tá certa Você pode reparar Assunta só conte aos próprios olhos Que a terra de beliscar Uma coisa certinha não tá errada A ponte digo que era mesmo Mas alguma coisa errada não tá certa Era sim porque era mesmo Alguma coisa certinha não tá errada A ponte digo que era mesmo Alguma coisa errada não tá certa Era sim porque era mesmo Era sim porque era mesmo A ponte digo que era mesmo A ponte digo que era mesmo Uma coisa errada não tá errada Uma coisa errada não tá certa Você pode reparar Assunta só conte aos próprios olhos E a terra de beliscar Alguma coisa errada não tá errada Era mesmo A ponte digo que era mesmo A ponte digo que era mesmo Eu vou ensat vaccin A ponte O dia A ponte Agora Vamos lá Obrigado.